A Comissão de Tributação da Alerje ouviu nesta quinta-feira o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Leonardo Soares, sobre o planejamento da pasta para 2021. Durante a reunião, Soares apresentou alguns projetos que têm como objetivo atrair investidores e empresas para o Rio de Janeiro, fomentar o empreendedorismo no Estado e estimular setores em crescimento ou promissores, como a indústria 4.0. O secretário afirmou que foi feito um mapeamento de investidores com capacidade de gerar negócios e 50 mil novos empregos até 2022. Isso inclui empresas que atuam no Porto do Açú, maior investimento privado da América Latina, que, segundo Leonardo, deve ser olhado com mais atenção pelo governo. O representante da pasta também enumerou alguns setores que devem ser incluídos no Plano de Desenvolvimento do Estado por ainda terem grande potencial, como o de óleo e gás e a indústria naval. Soares falou ainda sobre a importância da concessão de pelo menos cinco rodovias estaduais, o que a curto prazo pode gerar quase 2 bilhões em investimentos e muitos empregos no setor da construção civil. O secretário reforçou que a intenção do governo é desenhar um programa de desenvolvimento estratégico de médio e longo prazo, mas que já comece a trazer resultados imediatos e que nenhum setor ou região do Estado serão deixados de lado. A gente tem trabalhado muito fortemente na indústria 4.0, junto ao fortalecimento do setor metal-mecânico, ao setor de pedras do Noroeste, ao setor texto, moda íntima, café, cachaça, parma, fio, log, automotivo, construção civil, leilões, enfim, a indústria de hidrogênio, que a gente agora acaba de assinar uma carta com a Associação de Comércio Alemã, que vai financiar para nós um estudo para a instalação de uma planta de hidrogênio norte-fluminense, e quero, por final, ressaltar e reafirmar a nossa predisposição permanente e em função não só do nosso desejo, mas sobretudo de determinação do governador do Estado para dialogar e co-construir cada vez mais com vossas excelências, com o Parlamento. O diálogo é o pai dessas nossas soluções. Na audiência, que contou com a participação de muitos parlamentares, inclusive do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também trouxe dados sobre o aumento da abertura de pequenas empresas no Estado, não só devido à pandemia, mas segundo a pasta, por causa de um processo de desburocratização que está sendo feito pela Junta Comercial. Além disso, o programa Supera Rio também recebeu destaque na reunião, por ser fundamental para apoiar os negócios afetados pela pandemia. Leonardo Soares reforçou que não há desenvolvimento econômico com miserabilidade e afirmou que a linha de crédito deve começar a ser disponibilizada nas próximas semanas. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, agradeceu a apresentação do secretário e disse que, apesar das divergências, começa a haver planejamento dentro do governo para o Rio de Janeiro avançar. O governo está instalado há dois anos e quatro meses. há dois anos e quatro meses que eu ansiava por ter alguma diretriz, alguma que fosse, em termos de um plano de desenvolvimento econômico do Estado. Não é esse que eu desejo, mas para não ter algum. Então, fico feliz de, pelo menos, o senhor aí nos últimos, vou estipular aí, eu não sei quando o senhor tomou posse, não decorei, mas nos últimos seis meses, ter feito, quatro meses, ter feito um arcabouço de um plano de desenvolvimento econômico do Estado. Porque é duro para o Parlamento não haver nada, porque o pior para nós, deputados, é que a gente tem que concordar ou discordar e fazer uma contraproposta. Quando a secretaria não tem nada, você vai discutir o quê? Pelo menos aí o senhor apresentou algumas linhas centrais dessa estratégia de desenvolvimento.